7, 8, 9, 10, vai, não pode falar de mim, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, vai, não pode falar de mim, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, vai, não pode falar de mim, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai, 7, 8, 9, 10, vai, não pode falar de mim, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, vai, não pode falar de mim, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai, 7, 8, bom